Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estamos de volta aqui em Call of Duty Modern Warfare Jogando multiplayer A placa de vídeo é a RTX 2080 Ti, galera Ai, tomei pipoco aqui Rodando o game em 4K Boa Filha da mãe Inimigo do prédio destruído Os caras estão se escondendo, hein galera? Yeah Fumou Fumou Mas morri Fumou Fumou Tomei legal Nossa Tirei tudo torto agora Já tomou Caramba Meio caminho lá Continua no campo pra onde atira Amigo aqui Fui eu que atirei não, fi Caraca, esse cara ainda tá aqui, mano Caramba Recarregando Aliado em frente Pacote de ajuda amigo a caminho Boa Vital aliado nos ares Beleza, tamo ganhando bem esse 44 a 17 Minha aventura aliado a caminho Abaixo Finalmente Tiraram um bagulho em mim aí, velho Inimigo da entrada da caverna Vagabundo aqui, já era Boa Inimigo da entrada da caverna Tomei inimigo aqui de novo, cara Ataque de dispersão amigo iminente Inimigo da entrada da caverna Inimigo da entrada da caverna Caramba, tava prevendo que o vagabundo tava ali Inimigo do prédio destruído Aqui é Falcon 3, 0 Cobertura de Vant R ativa Inimigo do prédio destruído Aqui é Falcon 3, 0 Cobertura de Vant R ativa Torreta blindada inimiga ativa Ah, nem vi esse cara aí, mano Inimigo na entrada da caverna Bant-R em baixa, iniciando autodestruição Caramba, que filha da mãe Ataque de dispersão amigo iminente Ah não, velho Morri 82 vezes pra esse cara Tá de sacanagem Tomou uma granadinha aí, ó Boa Vamos time, falta pouco Menos de um minuto Estamos quase lá Ah, velho Ah, velho Vamos indo Yeah, galera É isso aí Bom trabalho Não sabem o que os atingiu Bom trabalho, beleza Daí, última kill Pelas costas Galera, então é isso aí Obrigado aí a todo mundo Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau